Fala galera, Renato na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de andar de jet ski no lago do jacaré, meu irmão. Agora eu vou caçar todo o jacaré. Quero ver se vai ter algum jacaré que vai enfrentar o jet ski. Detalhe, eu nem vi esse jet ski ainda. Eu sei que os meninos lá embaixo tá tudo com jet ski. E eu vou pedir pra mim dar uma volta. É isso que eu vou fazer. Vamos lá. Help! Ó, o Greg já tá aqui. Eu acho que é o Greg que trouxe o jet ski. Edu, cadê esse jet ski? É dele aqui, ó. É seu? Eu não achei o deck até agora. Não, não vai achar. Ô, Greg, eu vou poder dar uma volta? Lógico, padrinho. Você tá conosco. Posso mesmo? Pode, padrinho. Catar, não, mas sozinho. Catar. Vamos, só tem que achar o deck. Tá bom, então. A procura do deck é assombrado, moleque. Você vai na cinturinha dele assim, segura-se? Não, não, não. Eu quero ir tocando sozinho. Eu quero ir pilotar sozinho. Tem o jacaré aqui nesse... Tem, tem. Essa é a proposta, mano. Eu vou caçar o jacaré com o jet ski. Falei, logo que eu venho o jacaré, eu vou passar por cima. Não quero ver se vai ter jacaré. Eu vou acabar com todo jacaré daqui. Essa é a minha missão. Você falou que matar não pode com faca, mas você não falou nada de passar por cima com o jet ski. Você tá achando que é o quê? A rampa? É. Você tá louco? Vamos quebrar a mola. Vai quebrar o jet ski, isso sim. Acho que não. Aquela casca dura do jacaré, vi. Pergunta pro Greg aí. Não, mas não tem jacaré tão grande nesse ponto, né? Na Flórida, eu não duvido. Tá. Ele já tem que achar o deck, é só isso. É por aqui. Tá ok. Tá chegando. Já combinei com os caras que eu vou trazer o jacaré nas minhas costas, velho. Não é que eu passar por cima dele, vou colocar nas minhas costas e vou pendurar na parede da mansão breca. O amigo do Greg vai entender, ó. This is Renato Garcia when us on roller coaster. Help! Que que é isso? Help! Que que é isso? É eu na montanha-russa, é? Help! Ih, quero ver como que vocês vão entrar, porque aqui, ó, vai ter que tirar o tênis e molhar o pé. Ué, você não quer ver? Eu sou só o cameraman do drone. Oh, meu Deus. Vem, Edu. Vem. Eu sou só o... O drone, vendo? Você só vai pilotar o drone? Só o drone. Vem aqui, ó. É só passar. Só o piloto, amigo. Normal. Isso é coisa para o caçador de lenda. Ok. Bom, o Edu não quer subir aqui, não quer mudar os pés. Ele vai subir o drone. Melhor ainda é que a gente vai ter imagem de drone aqui. Vou pedir as imagens pra ele. E a gente só tá aguardando o que o jet ski chegar. E a gente vai tentar a mulher de jet ski hoje, velho. Nunca andei jet ski. Deve ser muito legal. É massa mesmo? É massa, hein. A impressão que você tá é bem mais rápida. Porque tá na água, né? Então você vai passando igual uma bala. Vamos ver. Nossa, acho que vai ser animal, velho. Que louco, mano. Onde é que você tava? Já ia. Galera, esse aqui é o jet ski. Ó, sinceramente, nunca andei. Nunca, nunca. Vai ser a minha primeira vez, entendeu? Vou meter o louco. Deve ser fácil, não sei. Tem mistério não. Acelerar aqui. Já era. Já era. Só virar. Dá um camarim de pau. Como é que é? Como que é? Como funciona? Então, Renato. Deixa eu ensinar aqui. Você põe a chave ali. Liga no vermelho, certo? Acelerar aqui, ó. Como se você estivesse apertando o freio dianteiro da motoca. Ali no outro você aperta, joga no neutro, você aperta duas vezes, é... É ré? É. Duas vezes, tem que apertar duas vezes. É, apertar duas vezes. Então segurar ele. E é só isso, maninha. Aqui, quando você liga ele, você aperta aqui e aperta de novo, é liga modo esporte. E só descer abaixo. Demorou. Aperta duas vezes e descer a leite. Demorou. Mandar uns graus. Demorou? Tamo junto aqui o coletinho pra você ficar, pra você não afogar aí. Que é tranquilex. Tem que tomar cuidado, que é cheio de... Jacaré. É, é isso que eu quero. Eles mordem mesmo, mas se você bate na cabeça duas vezes, eles vão embora. Mano, primeira vez... Ah, já coloquei nada já. Tô, mano. Tô sempre quis andar jet ski. Gente, agora eu vou ver. Já vou chegar montando, ai meu Deus. Ai meu Deus. Vamos lá, hein. Ô meu Deus. Mano, é igual morto. Já andou nisso, já? Nunca andei. Nunca andou não, vai ser? Vou te dar a chave aqui, cuidado, hein. Demorou. Coloca aí, tipo, não liga aí perto das alas, vou te empurrar e você liga lá no meio, beleza? Mano, vai ser minha primeira vez em jet ski, tô morrendo de medo. Mas vamos ver o que vai dar, mano. Vamos ver o que vai dar. Olha isso. Vamos passar o jacaré. Vamos ver o jacaré. Meu Deus. Mano, que louco. Você é louco, mano. O bagulho é muito insano, sério. É muito insano. Cadê o jacaré? Cadê o jacaré? Mano, que louco. Mano, que louco. Você é louco. Aqui? Mano Vou tentar mandar um grau aqui E aí Pera aí que eu tô treinando ainda. Deu pra dar uma curtida? Deu. Top, mano. Curti. É, mano, é muito louco. Você tem que dar um rolê na garupa, mano. Você é louco nessa garupa. Dá uma só, velho. Tem que montar na garupa e ó. Vou lá, vou levar a gringueira pra dar um rolê. Conseguiu me filmar com o drone lá de cima? Pouco, tô tentando agora o Greg. Sério, você nem me deu atenção, então? Eu dei, é que tipo, é difícil, é muito rápido. Nossa, é muito gostoso, vamos? Tá louco, não tem nada. Velho, é muito louco, tipo, eu quero um, eu quero muito um. Eu já tava com ideia de comprar um no Brasil, só que no Brasil é meio que caro. E eu vi que aqui também, um jet ski daquele tipo ali é em torno de 7 mil dólares. Então é caro, não é um brinquedinho barato, mas é muito gostoso. Eu adorei, eu adorei. E esse lago aqui é enorme, dá pra brincar, dá pra fazer manobras. O mais foda, assim, é o microfone da GoPro, porque realmente não tem como. Bate muito vento, muita velocidade. É muito louco, é muito louco mesmo. Eu quero um, quero um. Comprou pra mim, Edu? Ó, não é tão caro não, não é tudo isso que você falou, não. 7 mil dólares o cara falou. Não, mas tem mais barato. Será? Nossa, eu quero um. Estrada nos comentários, mano. Estrada nos comentários que quem sabe a gente compre um jet ski. Quem sabe? Eu tenho coragem, eu tenho coragem de comprar um jet ski, personalizar tudo ele ia ser muito louco, muito louco mesmo. Bora, Martin. E aí, curtido? Ó, ela não dirigiu bem, viu, Greg? E o crash? Gente, ela fala só inglês, gente. E o crash? Quem? Aqui, tá querendo dirigir o GTR. O que que você acha? Não, 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 não. Você vai dirigir o GTR. Car crash. Depois do C. Car crash. Mano, eu não falo nada em inglês. Tô tentando falar aqui. Eu falei assim, e o crash? Você, tipo, bateu. Não sei, não sei se crash bateu, acidente. Eu sei que no Need for Speed tinha crash. Ela bateu, Edu. Ela bateu o jet ski bem ali, ó. E você quer soltar o GTR? Você quer dirigir o carro? Quer dirigir o carro? O GTR. Pilotar? Quero, sim. Não, 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 não. Eu vou de galera, então. Não. E o crash? Então galera, vou ter que sair do rolê porque bateu no meu jet ski. Senão daqui a pouco vai afundar. E ela, foi ela? E o crash? Foi massa. Foi louco. Eu tentei caçar o jacaré, mas não achei nenhum. O jacaré se escondeu do jet ski. O jet ski é bravo, mano. Ele vem, parece um barco, um monstro. Não fica um na frente, não fica um. Duas mulheres agora? Duas gringas? Eu não recomendaria, entendeu? Mas os caras querem deixar. Não! Não! Tá pronto? Segura. Segura. Eu, amigo. Pode segurar em mim, pode segurar em mim. Vai. Segura. Segura o moleque. Eu vou nem cair, importante é eu não. Tô. Ah! Ah! Galera, capotão vou jogar de ski, velho. Vou tentar... Sobe aí, sobe aí. Ô, tem que ser eu, rapaz. Não, eu fui eu que eu botei. Vai cair de novo, caralho. tá difícil aí meu amigo e agora como que a gente vai trocando acontece faz parte da experiência que eu vou botar um jet ski vai lá segura você vai tentar pilotar agora eu vou na frente aqui você acelera a gente aperta e acelera de novo que dá o meu Deus o que que é mais rápido isso aqui no talo se jota a minha xj será será pula no lado ele tem medo de escrever do lado é que eu não sei nadar eu não sei solta aí pula 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 na água aí pode soltar pode soltar aí ó tá boiando não vai puxar não tchau tchau vou fazer uma nobra agora só por trás que acho que é melhor é é o e o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL O Greg, vou ensinar ele, senão ele vai capotar o jet ski. Os dois para lá. Os dois para lá. Os dois para lá. Ai que gostoso. Você sabe que nas plantinhas fica jacaré, né? Oh my God, corre. Eu estou falando a true. Galera, vocês viram aí que eu e o Six capotou o jet ski. Foi sua culpa, cara. Não foi não. Foi a sua culpa. Quem que tem carteira de jet ski aqui? Eu não tenho. Você tem, então. Exatamente. Você acabotou o jet ski. Desculpa. Mas foi muito louco, mano. Só que o Six provou que o colete funciona. Ele provou que ele funciona, que é magrinho e tal, que ele boia. Já falei, eu vou comprar um. Eu sou um falso magro aqui. Mostra aí, vai ter que mostrar. Tira. Está retinho, entendeu? Você levanta. Ah, não conta. Não conta, sério. Vamos comprar um jet ski e você? Vamos rachar no meio o jet ski, dá break. Racharam no meio e depois com a rachou ali e quebrou. Os caras viraram o jet ski. Greg, adorei o rolê, mano. Adorei, ó. Adorei. Traz mais, viu? Vamos comprar um, vamos comprar um logo mesmo. Demorou. Se a próxima mansão tiver casa no lago. Como assim próxima mansão? É porque vai acabar moros aqui, tá louco? Será? Não dá para pegar uma mansão mais top com jet ski na garagem? Depende. O Renato vai estar aqui? Não sei. O Renato vai abandonar Londrina? Não. Se você vai abandonar Londrina, já sabe que perdeu. É. É, cara, se eu passar mais de um mês aqui é porque a gente fez o racha e eu perdi. O Edu quer que eu fico aqui nos Estados Unidos. Eu não sei. Tô pensando ainda. É um negócio muito foda de decidir. Eu sei que é o sonho de geral estar aqui nos Estados Unidos. Morar aqui e eu tenho essa oportunidade de não morar, mas sim de estudar. O Edu quer que eu fico aqui com eles. O pessoal da Breck quer que eu fico. Ao mesmo tempo eu tenho minha família lá no Brasil, tenho meus amigos. Se eu for vir, eu vou tentar trazer o Roma, o Léo, o Miguel para cá também. Porque eles estão comigo desde o começo, tá ligado? E eu quero muito que eles tentem tirar o vício também para vir para cá. Mas é isso, mano. Agora eu entendo porque a mulher não pode usar branco na piscina. O que acontece aqui, ó. Fica todo marcadinho. Mas dá nada. Adoro eu vou ler. Agora vamos tomar um banho, limpar essa água de jacaré que eu tô aqui em mim. E foi muito massa. Capotamos o jet, mano. Foi má. Capotamos o jet skim, moleque. Bom, gente. Tomei bães. Tô todo trocado. Foi emocionante. E agora vamos fazer algo incrível. Vai ser o Amasterat. Amigo, por favor, deixa comigo. Vai. Eu consigo. Você apertar vai? Apertar vai sair inimigo. Será? Tá louco. Não, não. Você que vai para cá. Deixa eu ver. Sai mesmo? Sai. Deixa eu ver. Ai, sai mesmo, gente. Vai baixar o carro. Ai, meu Deus. Para. Nesse vídeo, aprendemos porque que o brasileiro não pode ter um posto de gasolina do jeito que tem aqui. Porque o cara faz onda. Sujou o chão todo. Se alguém colocar um isqueiro aqui agora, foi fumar um cigarro, acabou. Explodiu. Falou tudo. Não, eu ia chocar em você. Ainda bem que o que eu perguntei, tá ligado? Eu ia jogar em você porque eu achei que não ia sair. Ah, não. Imagina o Brasil de cigarra de combustível. Mas é massa, mano. Mas não pode ter no Brasil, não. Eu sou o típico brasileiro do Brasil. Eu sou o típico brasileiro do Brasil, meu irmão. É o seguinte, qual que é o rolê? Além de abastecir isso aqui... Vamos comer. Comer? Vai pra cá, ó. A luz tá aqui, ó. Tá feio. Aí, ó. Fica olhando. Agora o Renatinho está uma pessoa mais clara, mais iluminada, mais viva. O que a gente vai fazer hoje mesmo? Comer. E depois? Comer. E depois? Comer de novo. Vamos comprar um jet ski? Vamos fechar 2x2? Tá louco. Vamos? Eu vou comprar sozinho, então. Você vai morar aqui? Não sei. Ah, tá querendo? Não sei. Não falei nada. Você tá querendo que eu mora aqui. Gente, o Edu tá assim, ó. Mora aqui, por favor. Por quê? Com certeza, não. Eu quero minha privacidade. Você tira a privacidade das pessoas. Oh. Então você não quer que eu mora aqui? Eu quero que você more, mas... Não, acabou. Esse é o assunto. É isso que a gente quer ouvir. Vamos saber. Só a câmera. Não quero nem gravar mais. O lado ruim de morar aqui é que você engorda as pessoas, cara. Foi na academia ontem. Você ficou fazendo history. Em vez de fazer, o que você tem que fazer? É lógico. O cara que vai na academia, ele não vai pra puxar ferro, mano. Ele vai pra fazer story igual eu. Eu sou esse tipo de cara. Manchou. Ah, não fui eu. Foi você. Você puxou e manchou. Foi você. Eu vou na academia só pra quem vai Snap. Essa é a verdade. Pronto. Falei. Ó, quem nunca viu o Edu trabalhando? Quem dirim? Raridade. Ah! E essa nave aí? Eu vou lá e saí de mim. Eeeeei! E esse prato de pedreira aí, amigo? Só tem salada. Só tem salada e farinha. Nossa, já falou você. Aí, ó. Você fala pros outros que você pediu duas picanhas e vai repetir depois e vai pegar a docinha de sobremesa? Cinco pra completar? Ninguém sabe. Agora sabe. Olha isso. Olha o prato de pedreira que o Edu pegou, mano. Nossa senhora. Qual foi o que aconteceu com pedreira? Nenhum. Eu já fui um. Mas depois você fala de mim. Comi, gente. Comi bastante. Voltei aqui pra mansão. Que é o seguinte. Aqui na casa tá geral com carros esportivos. Tá geral. O John tá com a BMW i8. O Edu tá com a macerati. Eu tô com camada atualmente. O Afrin também tem tipo aquela espécie de um fusca novo. Tá geral, tá ligado? Eu pedi a BMW pro John pra mim dar uma volta. Ele liberou. Eu pedi a macerati do Edu pra mim dar uma volta. Ele liberou também. Aí eu fui pedir o Dodge do Rabicó. Porque o Rabicó tá com um dojão, tá ligado? Aqueles dojão top. Pedi pra mim dar uma volta. Ele negou. Ele tá negando os carros dele geral pra casa. E eu queria muito, pelo menos, dar uma... Sentir, tá ligado? Um pouco como é o Dodge. Pra ver se eu pego um ou não pra fazer vídeo, tá ligado? Porque eu quero pegar um Dodge pra fazer um vídeo, mas não sei se é tudo isso. Só que ele não libera. Eu já pedi. Todo mundo da casa já pediu. Ele não libera mesmo. Ele é chato com essas coisas. Então eu vou fazer o seguinte. Já que ele não empresta, a gente vai pegar escondido. Só vamos dar uma voltinha ali pra ver se... Se eu vou gostar ou não. Se eu pego ou não pego. Vamos ver se vai dar certo, né? Ah, lembrando. O Rabicó, ele dorme dentro do meu quarto. Só que é um quarto dentro de outro quarto. Esse aqui é o meu quarto. Pra quem não conhece, meu quarto, quarto, você. E o Rabicó dorme bem ali. Vou falar mais baixo, porque ele tem um sono leve. Eu acho que a chave é essa. Ou... Eu não sei porque tem a chave da caminhoneta e tem a do Dodge. Eu acho... Ó, aqui é a Ford. Essa aqui é a Ford. E essa aqui, ó. Aqui, ó. Dodge. É esse aqui mesmo. Ó, essa aqui é a caminhoneta dele, tá ligado? E esse monstro aqui é o Dojão, mano. Esse é o Dojão americano, moleque. Só falta não ser a chave. Nossa, é a chave. Liga aqui, ó. Ó. Gente, olha que louco o Dojão, mano. Já gostei do painel. É um painel meio retrô, tá ligado? Antigo, ó. Olha que louco esse painel, velho. Adorei. A multimídia eu achei meio igual do Camaro. Aqui também igual do Camaro. Ali um pouco diferente. A interna em si, eu gostei. O volante também. Achei massa. Me lembro também do Camaro. É tipo um Camaro, sei lá. É tipo um camarão, tá ligado? Aqui atrás parece ter mais espaço que o Camaro. E tipo, não é que o Rabicó é chato indo pra essas coisas dele. É tipo assim, ele é chato com a caminhoneta dele porque ele é um cara que cuida muito das coisas. E aqui na casa, se você não for chato com suas coisas, todo mundo destrói. Tá ligado? Você morar com cinco homens, dá nisso, tá ligado? Cada pessoa aqui tem um jeito na casa. Cada pessoa tem um costume. Então, se você não for chato com suas coisas, quem vai ser? É aquela famosa frase. Não lembro como que fala a frase, mas é tipo assim, ninguém vai cuidar melhor que você. É uma parada assim, tá ligado? Eu não sou bom com frases, mas é tipo isso. Cuide do seu que ninguém vai cuidar igual você. É uma parada assim. Então, o Rabicó é um cara muito atencioso. Ele cuida muito da caminhoneta dele. E ele alugou esse carro ontem. Então, tipo, tá geral querendo o carro, tá geral. E geral quer zoar com o carro. E eu falei pra ele, mano, eu só quero dar uma voltinha. E ele acha que eu vou fazer drift com o carro dele. Mas eu vou mostrar aqui que eu não vou fazer drift. E eu vou ligar pra ele daqui a pouco, ao vivo. Falar, ó, onde eu tô. Ele não vai nem acreditar. Ele vai ficar puto, eu acho. Aí vamos dar um rolê, vamos ver se esse carro é forte. Não vamos zoar o carro dele, porque eu só quero experimentar. Porque eu também vou pegar um em breve. Mano, o câmbio é muito engraçado. Tá ligado? Ó, você pega aqui, ó. Muito engraçado mesmo. Já não curti, porque eu acho que não tem câmera de ré, hein. Podia ter câmera de ré, viu, Dajão? E agora? Eu acho que não tem nem sensor. Meu Deus, nem sei onde eu tô. É, realmente o carro não tem sensor de ré e não tem câmera de ré. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais esperto com isso. Gol. Vamos nessa. Caraca, mano, só na primeira puxadinha já parece que é forte. Vamos ver. Eita piga! Mano, é forte, velho. Caraca! Eita! Eita! Mano, é mais forte que o meu Camaro V6, é sério. É muito mais forte que o meu Camaro. Eu senti isso. Eu tô abismado, velho. Eu tô abismado. É que não é bom ficar acelerando aqui na rua. Nem vou ficar passando muitos limites de velocidade. Mas o que é forte é. Caraca, velho. Eu não me canto de falar, mano. Aqui, ó. No caso, tá sinal vermelho, tá ligado? Pra mim. Aqui nos EUA, você pode virar pra direita. Então, ó. Eu posso virar pra direita mesmo no sinal vermelho, se não tiver ninguém. Tá ligado? Isso que não atrapalha ninguém. Isso é muito louco aqui, velho. Eu gostei. Isso aqui devia ter no Brasil também. Vamos dar uma puxadinha pra ver? Ó. Caraca. Cara, pensa num carro gostosinho até, gente. Não é ruim, não. Gostei. Gostoso pra virar, tá ligado? Eu só achei que o volante é muito grandão. Isso eu posso admitir. Muito grandão. Eu vim aqui, tipo, testar umas manobras, tá ligado? E, ó. Com a mão. Gostoso. O carro tem, ó. Tem uma puxada legal. Cola até no banco, mano. Um V6. Forte. Gostei. E, cara, tem as características de um Dodge, né? Eu vou estacionar aqui porque eu vou ligar pro rabicó. Tá aqui, ó. Da hora, mano. Eu gostei. Ih, caiu meu celular no chão. Mais uma vez. Vou ter que trocar de celular, ó. Olha como tinha a tatela. Toda trincada. O que eu achei desse Dodge aqui? Ele tem, tipo... Ele é uma característica dos carros mais antigos. Pode ser... Ele puxou a característica do Dodge. É um americano mesmo. Ele é... É novo. É automático. Tem um motor novo. Tem tudo. Ele é bastante retrô, tá ligado? Eu curti. Ele tem uns traços bem... Bem robustos. Pode ver que... Mano, a cara dele é de malvado, cara. Olha isso. É malvadão. Um desse no Brasil faria bastante sucesso. Acho que teria... Teria bastante compra. Mas tinha que ter um V8. Isso sim. Porque o V6, por mais que seja forte, econômico, mas Dodge e Camaro tem que ser V8, mano. É que aqui nos Estados Unidos é um pouco mais raro você encontrar. Não que seja tão raro, mas é mais caro. Geral fala, ah, Camaro aí é 13 mil dólares e tal, é mais barato que o Brasil. O V6, agora o V8, são carros super esportivos e são caros aqui nos Estados Unidos. Mas, cara, gostei. Dou nota 10 pela aparência. Pela interna, como acho que esse aqui não é o mais completo, um 6, nota 6. Eu acho que aqui faltou uma câmera de ré e sensores, porque é foda, tá ligado? Mas a traseira também, linda. Os escapamentão ali, ó. Louco demais. Cara, demais. Adorei esse dojão. Achei massa aqui, ó. Norte que abastece, ó. Bem retrô mesmo, tá ligado? Da hora. É o carro. Adorei. Agora eu vou ligar pro Robicó. Eu vou acordar ele, mano. O Robicó, ele tem sono leve, então... Deixa eu até começar a ligar aqui, ó. Tô ligando. Atende. Robicó. Ô Robicó. Tá me ouvindo? O que que você tá filmando aí? Tô. O que que você tá fazendo? Tava dormindo, né? Seguinte, eu peguei o seu carro. Pegou mesmo? Olha aqui, ó. Calma aí, você pegou meu carro? Ah, tá tranquilo. Achei que você... O carro tava ruim? Achei que você ia ficar bravo? Não, não. Sabe por que que eu te falei que não queria emprestar hoje cedo? Hã? Tá vendo esse chaveiro aí que você tá segurando, mano? Ganhei de presente. Aquele box precisa desse chaveiro da Supreme, mano. Eu gostei pra caramba. Vou ajudar assim. Pera aí, pera aí, pera aí. Você não queria emprestar o carro por causa de um chaveiro da Supreme? Mano, olha esse chaveiro como é que é nervoso, velho. Pô, esse chaveiro aí é doido e de branco. O que é isso? Eu achei que você ia ficar mais bravo. Eu expliquei aqui pro pessoal. Você não empresta, tipo, pros outros, porque senão nós destrói. Pode ficar tranquilo que eu não fiz drift e não fiz nada. Ainda. Pode fazer. Hoje eu tô feliz. Vou te dar uma colher de chá. Pode fazer. Tá bom. Fechou, então. Falou? É nóis. Volta com o meu chaveiro inteiro, hein? Pode voltar com o carro batido. O importante é o chaveiro. É esse mesmo que eu tô ouvindo. O importante é o meu chaveiro da Supreme que eu ganhei de presente. Entendeu. Beleza, então. Se não quiser voltar com ele rasgado, se voltar assim, o Alô vai ficar louco. Tá bom, então. Falou, mano. Bom sono. Desculpa te acordar. Desculpa. Falou. Eu achei que ele ia ficar mais bravo, tá ligado? Mas é... Acho que o Rabio Cole, tá ligado? Que eu não uso o carro dos outros. Eu... Tipo assim, eu aluguei meu carro e se eu bater, se... Se eu fazer qualquer coisa, eu... Eu me responsabilizo, eu pago. Mas o que o Rabio Cole tá fazendo é certo, ligado? Tipo... Eu tenho muito amigo que emprestou o carro pra outro amigo. Aí o carro vai lá, bate. E... Ninguém cuida. É foda. Então tem que ser chato. Tem que ser chato. Mas eu jurava que ele ia ficar bravão, mas nem ficou, mano. Mas ó... O importante é. Testei o Dodge. Tô nota 7 pelo carro. Eu sou mais o Corvette. O Corvette... Mano, o Corvette é o melhor carro que eu andei até hoje. É sério. Se você se perguntar... Renato, qual o melhor carro que você já andou hoje? Eu já andei em Ferrari. Ah, eu fico entre o Corvette e o Nissan 350Z. O dos dois. Mas são ótimos carros, mano. Eu dou nota 7, mas... Se vocês estourarem no comentário. Renato, pega um dojão. Eu vou tentar pegar um laranjado, mano. Esse aqui é vermelhão. Eu vou pegar aquele laranja, laranja mesmo. Aquele laranjão. E vou ficar aí uns dias com ele pra gente testar. Tentar fazer drift, porque daí é nossa. Daí eu posso fazer. Dar uma acelerada, testar potência. Esses conteúdos que vocês estão mais acostumados aí no meu canal. Demorou? Então, mano. Vamos lá devolver o carro pro menino. Que eu só vim aqui pertinho. Só vim dar uma volta mesmo pra testar o carro. Que se ele não quiser emprestar. Se ninguém quiser emprestar o carro pra mim. Eu pego escondido, mano. Eu pego escondido. E que nem falou. O importante é trazer a chave da Supreme dele. É realmente chaveiro bonito. Então, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou do Jetski, do Lago do Jacaré. Esse dia bem divertido que foi. No dojão. Vai deixando o like. Mano. Já sabe. Tamo junto. Valeu. É nóis. Gostando aí. Fui.